Você está lembrado que no nosso governo a gente estabeleceu a meta de 4,5% e nós cumprimos esses 4,5% na inflação, a economia crescia, a gente gerava emprego, mas não gerava emprego intermitente, não gerava esses empregos que é um bico, que o cara não tem carteira assinada, que o cara não tem direito previdenciário, que o cara não tem nada, ou seja, gerava emprego de verdade as pessoas tendo carteira assinada. Nós agora precisamos ter consciência que esse é um desafio para o futuro. Que tipo de emprego a gente vai criar? A gente vai criar emprego desses intermitentes que o trabalhador não tenha direito? A gente vai ficar fazendo o trabalhador trabalhar nesses aplicativos sem nenhum direito? É preciso dar garantia, dar seguridade social para as pessoas, é preciso que as pessoas tenham descanso, é preciso que as pessoas tenham férias, é preciso que as pessoas ganhem um salário minimamente digno para comer. É isso que nós precisamos fazer e é isso que nós vamos construir nesse país outra vez. Sabe, as pessoas que trabalham no aplicativo, aliás, tem uma coisa fantástica, João Ares e Mário, o prefeito nosso de Araraquara, ele está fazendo aplicativos pela prefeitura, tanto para o Uber quanto para a entrega de comida, ou seja, ele está criando aplicativo pela prefeitura, onde 90% do que o cara ganha fica para ele e 10% paga os custos do trabalho. Hoje não. Hoje o cidadão trabalha, mais de 50% vai para o dono do aplicativo que ele não conhece e ele fica com a parte menor. Ou seja, e tentar induzir as pessoas que fazem isso, que eles são empreendedores. O empreendedor tem que ter direito, o empreendedor tem que ter capacidade de viver bem e cuidar da sua família. Nós não podemos achar que um trabalho quase que escravo é um trabalho, sabe, moderno, que é uma coisa avançada. Não. Isso é um retrocesso na vida do povo trabalhador desse país. Obrigado.